Vamos nos dedicar hoje a desfazer algumas mentiras, inverdades, ignorâncias, desconhecimentos que rolam aí nos videozinhos pela internet. O primeiro boato é esse que diz que os Estados Unidos se tornaram um grande país porque lá o livre mercado impere e o Estado não existe. Falso. Senta que lá vem a história. Alexander Hamilton e Thomas Jefferson sobre o papel do Estado. Thomas Jefferson era um livre cambista. Ele defendia que os produtos manufaturados podiam entrar nos Estados Unidos sem nenhuma barreira. Por quê? Porque ele era um produtor rural, aliás, com muitos escravos, e queria que a produção agrícola dele pudesse ir para o mundo também sem barreira nenhuma. Já o Hamilton, Tanner Hamilton, ou Hamilton, defendia o quê? Que os Estados Unidos precisavam de manufatura e que, portanto, era necessário taxar aquilo que vinha de fora. Porque ele percebia que país sem indústria não era um país com condições de ser forte. Acho que vocês podem imaginar quem venceu o debate. Hamilton. E é por isso que os Estados Unidos se tornaram uma grande potência industrial. Vamos falar sobre a Coreia do Sul. Semana passada, teve aqui no Brasil um professor da Universidade de Cambridge, Ah Jung-chang, que escreveu um livro que hoje é um best-seller chamado Chutando a Escada. Ele fala justamente como os países que hoje são os mais desenvolvidos economicamente usaram de forte intervenção estatal para garantir o seu desenvolvimento. E que hoje, esses mesmos países querem impedir as nações em desenvolvimento de fazerem essas intervenções estatais. estatais. E a Apple, vamos falar sobre a Apple? Sabe a Siri? Oi, Siri! Tudo bem? E a tela de touchscreen? Como elas foram criadas? Por forte investimento no Estado. O que fez Steve Jobs teve a capacidade de perceber esses fortes investimentos estatais no desenvolvimento de tecnologias e utilizar para criar a Apple, o iPhone e tudo isso que a gente conhece. Leia um livro, Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Fala justamente sobre isso. O mais interessante de tudo é entender que tipo de Estado essas pessoas defendem. Um Estado mínimo para a população, mínimo em políticas sociais. Um Estado, por exemplo, que congela investimentos públicos por 20 anos para políticas sociais com a Emenda Constitucional 95, mas defendem o quê? Estado máximo para si. Sabe o Flávio, que fez essas críticas todas? A empresa dele tem um empréstimo de 1 bilhão 440 milhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. Eu defendo que o Estado seja um Estado que participe no desenvolvimento da economia, que seja nosso parceiro na garantia de justiça social, de construção de políticas públicas, de políticas sociais. Mais do que isso, eu defendo que o Estado tem instrumentos como o BNDES para ser parceiro da indústria nacional. É por isso que eu sou contra a medida de alteração da taxa de juros de longo prazo, alteração que foi feita por Temer na TJLP. Acredito na necessidade de um Estado que participe na construção desse grande Brasil que possa garantir dignidade para todos. Mas eu não defendo esse Estado forte só para a loja dos outros, viu, Flávio? Eu defendo que esse Estado seja um Estado promotor de desenvolvimento, crescimento econômico e justiça social.